Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Doge Mix vs o Lefone Mix, então, vai para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Doge Mix e do lado direito nós temos o Lefone Mix, ambos rodando Android 7.0. A tela do Doge Mix possui 5.5 polegadas de resolução 1280x720, usando a tecnologia Super AMOLED e protegida pela Gorilla Glass 5. O DPI é de 267. Já o Lefone Mix possui 5.5 polegadas de tela de resolução 1280x720, usando a tecnologia IPS e protegida pelo Gorilla Glass 3. O PPI é de 267. O Doge Mix é equipado com o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o Lefone Mix é equipado com o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. A câmera traseira do Doge Mix é fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 8, enquanto a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o Lefone Mix possui a traseira fabricada pela Sony e a frontal pela própria Lefone. A traseira possui 13 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8 com interpolação para 13. E também nesse caso, somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps também. O Doge Mix tem duas versões, de 4 ou 6 GB de RAM. A frequência é 1600 MHz do tipo DDR4, com uma memória interna de 64 GB expansível até 128. Já o Lefone Mix possui 4 GB de RAM, numa frequência de 833 MHz do tipo DDR3, numa memória interna de 64 GB expansível até 128. Falando em expansão SD, ambos possuem esquema de baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora ao mesmo tempo, ou você abre mão de um chip e usa um cartão de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Eles são iguais em Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONS, 4G que funciona no Brasil, e a interna micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. A única diferença é que o Lefone Mix possui o Bluetooth 4.1, enquanto o Doge Mix possui o 4.0. Na parte de sensores, ambos são iguais, possui o biomimétrico de proximidade, giroscópio, acelerão, sensor de luz e a bússola. A bateria do Doge Mix possui uma capacidade de 3380, fabricada pela própria Doge, com metade de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já a do Lefone Mix possui uma capacidade de 3300, fabricada também pela própria Lefone, com metade de energia de 5V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. O design do Doge Mix conta com botões virtuais, um corpo em vidro e aço, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e prata, LED notificações e um peso de 193g. Enquanto o design do Lefone Mix é composto por botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, LED notificações e um peso de 173g. Baseado nisso, o Doge Mix, que está saindo por 600 reais nos links aqui na descrição, está saindo por 105,42 a nota de custo-benefício. Já o Lefone Mix está sendo encontrado por 511 reais nos links na descrição e tem uma nota de custo-benefício de 123,78. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Chegamos então a parte dos 7 pontos que define quem ganhou ou quem perdeu, de forma lógica, mas vamos lá. No quesito tela, o Doge Mix ganhou porque ele possui uma tela de Super AMOLED protegida pela Gorilla Glass 4. O processador ele ganhou porque o LED P25 é melhor em algumas coisas do que o MT6750T, que equipa o Lefone Mix. Na parte da câmera ele ganhou também porque o sensor Samsung que ele equipar é um pouco melhor do que o sensor da Sony, que equipa o Lefone Mix. Na parte de memória RAM e memória interna, ele ganhou simplesmente porque usa DDR4. Na parte de conectividade, quem ganhou foi o Lefone Mix, porque ele tem o Bluetooth 4.1, essa foi bem acirrada. Na bateria, o Doge Mix ganhou porque ele tem um Quick Charge mais rápido e tem um pouco apenas, um pouco apenas a mais de bateria do que o Lefone Mix. Mas na parte de custo benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o Lefone Mix e o Doge Mix ficou para trás nessa. Mas o total foi 5 pontos positivos para o Doge Mix e 2 pontos positivos para o Lefone Mix. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição. Mas me diz aí, para você, quem ganhou, quem você compraria? O Doge Mix ou o Lefone Mix? Responde aqui no card ou nos comentários. Então foi isso, se você gostou do comparativo do Doge Mix versus o Lefone Mix, deixe que ele like, está inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares para vocês. O link está aqui na descrição. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.